O Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senta a paz. Eu te ofereço, meu amor, eu te ofereço, meu irmão, eu te ofereço, meu amor. É a bondade, Senhor, para os dons da Vossa igreja, que não vos oferece ouro, incenso e vida, mas aquele que por estes dons é manifestado, imolado e oferecido em alimento, Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo, nosso Senhor, na alegria, saudai-vos, na paz. Amém. 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 Jovem, 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 Jovem. Jovem, Jovem. Jovem, 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 Jovem. Jovem, Jovem, Jovem. Jovem. Jovem.